2012, parte 3, Rashid e DJ Kaique Segura as grades dos nossos portões Não são tão diferentes das prisões Apenas proporcionam diferentes sensações Entre a falsa liberdade e a falta de liberdade Falando nela, quem a conhece de verdade Diga, essa fase aqui é lenta Tipo um governo oposto, porém pesado Como os impostos, me posto Minha função é como a dos apóstolos Minha fé com o conteúdo e quantos Iludem com rótulos pra ver A verdade nessa terra, os epinóculos Nisso eu vi porcos, navios em nossos portos Com meus ancestrais expostos A castigo e humilhação, como se houvesse razão Eu chicote na sua mão Vitória, os que nos consideram história Seus livros mentem, por isso façamos história Bora, nossa hora de ter um lugar melhor Não vão apagar com sangue o que eu escrevi com suor Do pior, desapego, minha raiz eu não nego Se preciso, entrego Minha força, meu ego Meu lado mais cego Minha cruz eu carrego Pra ser luz e fazer juiz a tudo que prego Suas mãos trouxeram pregos Seus pés trouxeram pregos Hora, de que vale isso agora? Porque crucificaram um dos nossos Mas quem indaga Se incomodariam se crucificado fosse a Lady Gaga Com espírito de mudança é assim que eu acordo Com espírito de mudança é assim que eu acordo Com espírito de mudança é assim que eu acordo Esse é o meu diário de porto Sempre no meio de cada Só um que escrevo eu percebo Que não sei de nada E não há rei de nada Não há ponte pra quem tá na sua frente Se você, só você É seu maior concorrente Nesse mar de gente Quantos trutas já viraram isca A grande maldição de quem se arrisca Vem se abre a porta pro futuro Mas cê tá tão acostumado com ela fechada Quem tá tentando pular o muro? Ponto, parágrafo Pensando como seria louco Um assalto lá no Carrefour Seus parça no carro e fuga Sua cara nos procurado Vai dar autógrafo nos papéis do advogado O mundo gira e eu tenho a impressão Que quanto mais se estuda menos se usa a razão Os homens são de Marte mas me sinto de Plutão Porque de onde vem os homens se consideram irmãos iguais Eu tenho alguns erros nos meus ombros Os quais cometi na tentativa de acertar Mas não deixo que ninguém pague por eles, entendeu? Pode ficar com o meu cu, eu mesmo vou pra cá Eu mesmo vou me achar nesse caminho de pedras Pelos meus, por nós, pela voz das quebras Que é pra manter a verdade de pé Porque você não tenta ser real Você simplesmente é Ou não, né? Ou não, né? Você não tenta ser real Obrigado.